Muito bem, senhoras e senhores, muito boa tarde, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelo convite, professor Ireneu, a Luciana, aos presidentes, aos organizadores desse incrível evento, o evento mais importante da Infectologia para todos nós. Dito isso, eu fico muito contente para discutir com vocês um tema que me é muito rico e muito frequente no dia a dia, mas lidar com as infecções ósseo-articulares de coluna não é tão frequente, não é tão comum, tanto não é tão comum que a partir de um ano, um ano e pouco, que a gente começou a aumentar as nossas séries de espondilodicite piogênica, espondilodicite por tuberculose, obviamente, todo mundo aqui já deve ter visto, levanta a mão quem já viu, espondilodicite por TB, para vocês entenderem o quanto é frequente nesse país. E, obviamente, as osteossínteses infectadas associadas aos procedimentos cirúrgicos. Então, gente, não tem nada para declarar nessa apresentação, mas nós vamos começar fazendo uma caminhada. Vem comigo nessa caminhada, porque primeiro eu vou mostrar algumas discussões sobre espondilodicite ou osteomielite vertebral, obviamente, infecta ou parêntema ósseo é osteomielite. A partir daí, a gente vai caminhar um pouco para discutir com vocês como é que funciona essa história. Porque tão infrequente que é, muitas vezes todos os senhores não conseguem ter uma noção de que maneira a gente enxerga essa infecção de verdade do ponto de vista clínico, microbiológico, anatômico e assim por diante. Daí eu vou discutir microbiologia e aí sim eu vou colocar os estudos de infecção pós procedimento cirúrgico, ou seja, osteossíntese infectada. E aí eu vou terminar, entretanto, não vou falar de antibiótico. Se vocês quiserem, vocês perguntam. Beleza? Então, se você veio aqui só para saber de antibiótico, pergunta. Vai ficar com aquela cara, ai, quando eu sair daqui você vai perguntar. Não, é agora. Então, vamos lá. Do ponto de vista de infecção musculoesquelética, o espônio de sítio é isso, é uma infecção do parênquima ósseo e muito frequentemente do disco intervertebral, tem uma prevalência que é relativamente baixa, mesmo nesse país com exceção de tuberculose, claro. Mas para que todo mundo entenda e perceba a angústia e até muitos de vocês também já provavelmente comeram bola e algum caso que veio para vocês. e depois foi diagnosticado como uma espondilodicite e vocês não sabiam. Olha que loucura. Se você olhar o aspecto anatômico, mano, é muito difícil esse negócio de infectar. Porque se o paciente fizer bacteremia e essa causa mais frequente, pela vascularização, pelo caráter anatômico e pela característica do parênquima ósseo, é muito frequente qualquer bacilo ou qualquer coco, principalmente os cocos, aderirem via corrente sanguínea e a partir daí produzir uma doença infecciosa que começa de uma maneira bem característica, mas a gente come bola. Então, a doença começa com essa característica, ou ela pode vir via corrente sanguínea, ou pode ser por um foco adjacente até um implante vascular, por exemplo, e a partir daí ganha a vasculatura, o parênquima e se envolve dessa forma. Essa é a fisiopatologia, mas se a gente olhar um pouco mais e separar, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é pela corrente sanguínea. Esse é o mais frequente. Gente, a discussão aqui era qual é o estresse do consultório, mas isso normalmente não é um estresse do consultório. Expondeno de SIT é uma urgência ortopédica. Na minha cabeça é extremamente grave e não dá para ficar olhando esse paciente depois de quatro, seis semanas com dor, com febre e assim por diante. Então, essa é a principal característica. Um diante com dor não caracterizada, que não melhora quanto inflamatório e está fazendo um episódio de temperatura, ó, acende, acende porque é bastante frequente. Normalmente compromete duas vértebras, como eu disse, além do disco, mais frequentemente aqui lombar, depois torácico, depois cervical, e a partir daí os riscos vocês conhecem. Mas também pode ter por contiguidade que é o mais infrequente. O diagnóstico, gente, precisa ser discutido. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, para que a gente entenda a melhor maneira de a gente fazer o diagnóstico. Porque realmente, eventualmente, esta é uma doença que pode ser do consultório. Então, depois de duas a quatro semanas que o doente já passou no seu Mário, lá da farmácia, no Zezinho? Carlinhos. No Carlinhos. Já passou no Carlinhos, já tomou corticoide antibiótico, está com dor e o Carlinhos não resolveu, e a partir daí ele vai no seu consultório. Eventualmente pode ser. Mas normalmente, perdão, isso é uma urgência. Então, 90% dos pacientes começam com esse quadro de dor. Então, acende essa luz, por favor. Febre não é frequente. Mais ou menos de 50% dos pacientes. Sintomas neurológicos, um quarto dos pacientes. Consequentemente, não é uma doença que tem uma personalidade fácil de você reconhecer. Pelo contrário, precisa acender a luz. E a luz mais importante é dor que não melhora e o paciente que tem, eventualmente, um quadro de febre. Muito bem. Obsesso é bem menos infrequente, mas quando você olha o guideline do IDSI de 2015, e eu, sinceramente, não sou muito fã do guideline de 2015, porque eu acho que ele responde perguntas que são relativamente óbvias, mas ele ajuda nesse primeiro sentido. Quando é que eu suspeito? Quando o doente está com dor e não melhora. Quando o doente tem uma dor nova ou piorou, e você faz PCR e VHS e hemograma, e a coisa está alterada e você não sabe de onde é. Ou então, o paciente já tinha uma endocardite ou um outro quadro de sepsis, ou um quadro neurológico, ou então, essa história de dor. Então, eu resolvi fazer um algoritmo. Foi eu mesmo que fiz, por isso que não tem referência. Então, ó. Suspeitor de clínica, e o que eu coloquei? Uma foto do Google, porque normalmente quando você coloca Back Pain no Google, aparece um monte de gente malhada, sarada, com uma dor nas costas. Não sou eu, e não são os meus pacientes também. Então, eu tentei pegar isso aqui mais ou menos, que não é tão sarado. Mas, a primeira coisa que nós fazemos quando vê um doente com uma suspeita e com febre, normalmente a gente faz, nós, clínicos, fazemos hemograma PCR e VHS, mas eu coloquei aqui do lado, ninguém pensa em hemocultura. Gente, então pensem. Mesmo que o doente estiver em uso prévio de antibiótico, ó. 40% desses pacientes tem leucócito normal. PCR e VHS também pode ser completamente normal. Pode ser mesmo, dependendo da característica do micro-organismo, mas as hemoculturas resolvem muitos dos nossos problemas. Então, ó. Colheram o grama, PCR e VHS fez a suspeita, você vai fazer um raio-x, vamos mandar para o ortopedista, o que você vê aí? Esse raio-x é lá da Santa Casa de São Paulo. Alguém está vendo alguma coisa? Vamos lá. Rápido, 3 segundos. Alguém vê alguma coisa? Normalmente nós, clínicos, não vemos nada. Nós, clínicos, falamos, ah, tem alguma coisa. Não é isso? Mas, ok. Eu, como infectologista ortopedista, lá da Santa Casa, já tenho essa personalidade. Obviamente, então, ó, eu já consigo ver um belo pinçamento, já dá para ver um desabamento, sem dúvida nenhuma, já dá para ver esse desabamento aqui, sem dúvida nenhuma. Então, é óbvio que pelo raio-x, com cuidado, ó, não vai com displicência, ah, isso é uma coisa ortopédica. Não. Passa dois minutos olhando de vértebra a vértebra, você vai conseguir chegar lá. Então, ó, exames biomarcadores, raio-x, o exame mais importante, sem dúvida nenhuma, para o diagnóstico é a ressonância magnética. A ressonância faz um diagnóstico muito precoce. Até nos primeiros cinco dias, artigos mostrando que dá para você fazer a suspeita, pelo menos a suspeita com ressonância magnética. Isso é extremamente importante. E a partir daí, gente, o que importa para infecto, ó, o que importa para infecto de verdade é o nome do bicho. Eu quero saber qual é o micro-organismo e o perfil de sensibilidade, obviamente. A partir daí, significa dizer que eu vou fazer o que eu posso para tentar identificar os micro-organismos. E aqui, sem dúvida nenhuma, tem literatura muito boa sobre isso. Só para mostrar para vocês, esse é um artigo de revisão, para dizer o seguinte, ó, é um artigo de revisão de revista ortopédica. E, ó, gente, muitas revistas ortopédicas são A1. Muitas revistas ortopédicas têm um fator de impacto excelente. Então, por favor, leiam revistas ortopédicas relacionadas às infecções osteoarticulares, porque são incríveis. Mas essa revista da International Orthopedics tem um fator de impacto agora de quase três. Muito bom. Começa a discussão do diagnóstico pela hemocultura. Então, faça a sua hemocultura com essas três amostras. Se vier positivo, vai progredindo. Se vier negativo, tenta discutir com o teu ortopédista na suspeita diagnóstica, faz a biópsia e aí é o procedimento cirúrgico e assim por diante. Então, é extremamente importante. Bom, essa é uma revista da Spine que caracteriza o seguinte, ó, fazer biópsia guiada fecha o diagnóstico sem dúvida nenhuma. Então, fez os exames gerais, fez ressonância, discute com o teu ortopédista a biópsia guiada, isso é extremamente importante e a partir daí você vai poder tratar. O problema é que nem sempre no nosso dia a dia o cenário é maravilhoso assim. Muitas biópsias guiadas ou não, o resultado dá? Dá? Exatamente. Dá negativo simplesmente porque o dente já estava em uso prévio de antibiótico. Quem aqui coloca a culpa em todos nós? Quem aqui não começou a fazer um antibiótico depois do seu Pedrinho? Carlinhos. Carlinhos. Exatamente. Então, vamos lá. Entretanto, gente, é assim, olha, se você faz a primeira biópsia e a biópsia vem negativa, é muito melhor estressar esse método laboratorial, discutir com o laboratório para fazer a pesquisa de micobactéria, de levedura e se houver epitemiologia para brucelose, por exemplo, e também de doença fúngica, do que ficar fazendo várias biópsias ao mesmo tempo. Esse é um artigo muito interessante, também foi publicado pelo pessoal da Holanda, que mostra que se você fizer duas, três biópsias, mesmo que guiada, não necessariamente vai se conseguir um sucesso na identificação microbiológica. Então, é melhor planejar muito bem, analisar o que você tem na mão, buscar o anátomo patológico além das culturas e fazer teste molecular para a micobactéria, por exemplo, do que só ficar enchendo a paciência do ortopedista para coletar várias culturas. Muito bem. E do ponto de vista microbiológico? Ok, estar flococcus aurus é o primeiro, mas não é o único. Gente, então isso aqui é extremamente importante do ponto de vista de terapia empírica. Temos, obrigatoriamente, dependendo da urgência do doente, como eu disse, esse ponto de sítio, biogênica, é uma urgência, sem dúvida nenhuma, começar o tratamento empírico, mas se o doente tiver condições de coletar o material, coletar a hemocultura, isso é que define o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma. Gente, olha que importante, o tratamento cirúrgico não vai acontecer em 100% dos pacientes, acreditem em mim. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é acertar o tratamento antimicrobiano, nesse tipo de osteomielite. Então, vou fazer uma pergunta para vocês e vou fazer uma provocação. Todos vocês aqui, levantem a mão, quem de vocês acredita que osteomielite tem cura? Levanta a mão. Nossa, melhor ir embora, gente. Olha que loucura. Bom, eu, como infectologista, lidando com isso, com todas as tecnologias e todo o conhecimento que nós temos sobre infecções associadas aos biofilmes, tenho certeza absoluta que osteomielite tem cura. É só você fazer o tratamento com drogas que concentrem no parêntema ósseo, que concentrem dentro do ambiente celular do ósseo clássico, que concentrem no biofilme e que o biofilme também possa ser retirado cirurgicamente. A partir daí, nós temos muitas possibilidades de curar uma infecção no parêntema ósseo sem dúvida nenhuma. Então, nós temos o Staphylococcus aureus, neste país, bacilos granegativos, eu vou mostrar para vocês, e, obviamente, o mal de poste que é muito frequente e é muito frequente nesse país, temos várias discussões. Esse é um trabalho nosso, Santa Casa de São Paulo, é um trabalho que a gente não publicou, começou a ser feito pela Maísa, que está aqui na frente, que mostrou que nas osteossínteses infectadas, ou seja, não espondilicite piogênica, a quantidade de bacilo granegativo já era ali em 2014, 2015, muito grande, sem dúvida nenhuma. E nós fizemos esse trabalho, apresentamos em 2014 no EBGIS, quais os micro-organismos que a gente mais encontrava diferentes nas espondilicites piogênicas por infecção de corrente sanguínea, nas osteossínteses desinfectadas. Esse trabalho foi basicamente com esse tipo de doente. São pacientes que têm distrofia, são pacientes que fazem osteossíntese enorme, do começo ao fim, cervical, até lá embaixo, e quando infecta, e frequentemente infecta, é muito difícil a gente tirar isso. Na realidade, remover esse implante é praticamente impossível, senão a coluna desaba. Significa dizer que somos nós que vamos ter que tratar da melhor forma possível. Bom, então, esse foi um estudo para caracterizar que esses pacientes infectam com muita frequência e, além disso, validar métodos diagnósticos lá na Santa Casa de São Paulo, já que a validação dos métodos diagnósticos nesse tipo de osteomerite praticamente inexiste. Então, a gente começou a utilizar sonicação, então, foi um estudo que começou um pouco lá atrás e a gente excluiu pacientes que só tinham duas amostras de cultura de tecido positivo. Então, aplicamos sonicação, todo mundo conhece, nada mais é do que retirar o implante cirurgicamente, submeter um vórtex e aí é uma sonicação por cinco minutos e aí, depois, a gente submete aos meios aeróbios e anaeróbios, meio líquido e meio sólido e faz identificação fenotípica. Bom, nós tínhamos 69% dessa turma avaliada com infecção, 46% deles infectados ela pelo trauma, 23% por doença degenerativa, 30% por outro e esses foram os nossos critérios diagnósticos. Sonicação foi positiva em 94% quanto a cultura de tecido simplesmente porque todos os pacientes estavam em uso prévio de antibiótico. Simplesmente assim. Uma especificidade muito boa e um valor preditivo positivo também. Quando a gente olhou os micro-organismos, olha o que nós encontramos, ó, Staphylococcus, ele é o primeiro, mas ele já não tem essa importância suprema. 100%, 80% dos pacientes não é mais assim, gente. Muito bacilugra negativo, muito bacilugra negativo multiresistente, além de pseudomonas e acinetobacter também que não está nessa série, mas a gente encontra atualmente. 45% dessa amostra MRSA significa dizer que é muito difícil a gente conseguir lidar do ponto de vista terapêutico só fazendo vancomicina porque a vancom simplesmente tem dificuldade de dois espanilizar no parêntema ósseo e também no biofilme. Bom, eu também trouxe esse trabalho para mostrar para vocês que existe uma evolução que todos nós temos que compreender. As infecções osteoarticulares de 20 anos atrás não são mais as mesmas. Como tudo mudou, como KPC, acinetto, como OXA e assim por diante, também dentro das infecções osteoarticulares nós temos muitas infecções multiresistentes e também um aspecto epidemiológico completamente diferente. Essa é uma publicação do nosso amigo que está aqui, Raimel Oratamaio, que mostrou lá na Espanha que nessa série de 1980 para 2017 não só a característica dos pacientes mudou, a epidemiologia ficaram mais idosos com mais implantes, com mais infecção e os micro-organismos ficaram mais resistentes e não só o bacilo grano negativo mas também não só o corno grano positivo mas os bacilos grano negativos também. Bom, e aí a gente vai tratar por quanto tempo? Lembra? Eu não falei qual é o antibiótico e a gente vai discutir isso mas por quanto tempo? Porque sempre é essa a pergunta. Quanto tempo eu vou tratar uma espôndida de sítio piogênica e quanto tempo eu vou tratar osteocíntese infectada? Ó gente, não confundam. Quando tem implante, obviamente, o biofilme é o principal ator nessa história. Significa dizer que a gente tem que mirar a nossa conduta terapêutica para micro-organismos que estão aderidos e fechados ali num ambiente cheio de substâncias exo-polisacarídica pedaço de DNA como se fosse essa casa aqui essa sala e todos vocês fossem bactérias diferentes. Nada entra de verdade. Não entra antibiótico não entra anticorpo não entra neutrófilo como é que eu vou fazer então para tratar isto? Vou fazer tratando os pacientes mais precoces por sempre para o biofilme tratando com antibióticos em associação e fundamentalmente com antimicrobianos que concentram o biofilme. Então PKP-D é tudo nessa história. Nessa série olha que interessante só comparando com a minha série de espondiludicite de perdão de ócio melite associado a ócio síntese infectada. O Staphylococcus é o primeiro mas não é o mais importante como o único bacilos granonegativos com muita frequência e também além dos bacilos granonegativos vários outros agentes que nós não encontramos normalmente. Por exemplo Propionibacterium acne que agora mudou de nome com Cultibacterium acne que é um agente completamente associado à presença de biofilme sem dúvida nenhuma. Muito bem. Espera aí que agora eu vou discutir um outro caso com vocês. Ó nós já vimos que ócio síntese infectada tem relação com cocos granpositivos multiresistentes bacilos granonegativos espondilodicite biogênica é estafilococcus mas também tem bacilos granonegativo agora nesse país as coisas não são sempre assim vamos ver um caso de uma publicação brasileira acompanha comigo ainda tem um tempo aqui pra discutir ó um paciente de 68 anos agricultor provavelmente São José de Rio Preto apresentou dor com 4 meses e aí ele vem evoluindo nesses dois anos ele teve episódios de pneumonia e perdeu peso primeira coisa que todo mundo pensa aqui o que que é? não ouvi muito bem o paciente não tinha diabetes não tinha doença tireoideana e também não tinha outra doença metabólica um tabagista crônico nem outra normalidade neurológica sem febre e esses eram os exames laboratoriais só que a cultura do escarro e a tomografia a cultura do escarro negativa e a tomografia foi esta qual é a suspeita diagnóstica? vocês já viram o slide que eu coloquei? não, ninguém prestou atenção alguém consegue pensar em alguma coisa? então era isso aqui paracocos de ordemicose com um caso com uma revisão de literatura então este país tem coisas completamente diferentes mesmo em São Paulo obviamente então expôndero de CIT são cocos multiresistentes bacílugas negativos multiresistentes o diagnóstico microbiológico é fundamental além da ressonância no paciente com espândalo de CIT biogênica ok é bactéria ok é estafilococos com muita frequência mas também tem bactérias grã negativas fundamentalmente tem tuberculose tem mal de pote não vou entrar em discussão da mudança da característica radiológica do mal de pote mas também pode ser discutido com todos vocês para fechar eu resolvi fazer só uma brincadeira esse foi um um pôster que foi apresentado agora na semana retrasada no congresso americano de infectologia é um artigo coreano mas ele fez exatamente o que a gente está discutindo aqui como é que eu comparo um paciente que tem espândalo de CIT biogênica com um paciente que tem osteocínio desinfectado de coluna ele fez exatamente isso eu achei super interessante e resolvi resumir com isto aqui então ó o que ele achou de verdade foi uma coisa muito simples resistência bacteriana nas osteocínio desinfectado como disse para vocês o estafilococos multiresistente é o que diferencia sem dúvida nenhuma do ponto de vista clínico ou seja presença de dor característica de dor sintoma neurológico sintomas da distância não muda muita coisa sem dúvida nenhuma ele colocou isso aqui o grande problema sem dúvida nenhuma é a resistência bacteriana claro que lá ele não deve ter tanto a KPC óxia não deve ter pseudomonas multiresistentes acinetobacter e assim por diante que a gente tem frequentemente nas osteocínio desinfectadas desse país eu coloquei aqui no finalzinho mas não vou discutir com isso eu termino obrigado gente e aí e aí